Música Música Salve galera, no vídeo de hoje eu vim falar tudo deste cabelo aqui que estou usando, lindo, maravilhoso, levinho, soltinho, vou contar tudo como eu coloquei, onde você acha, que tipo de fibra é. Então pra começar, quero falar que temos uma nova parceira aqui no canal, que é a loja Beauty Hair, eles que me mandaram esse cabelo, vou deixar todas as informações de contato aqui embaixo certinho. Eles vendem pelo Mercado Livre, eles tem página no Facebook e no Instagram, onde sempre postam novidades. E agradecer imensamente porque eu estou apaixonada por esse cabelo, sério. Gente, eu não, eu não, ai, falta até ar, não paro de me admirar, se eu ficar olhando muito pra cá é porque eu estou na frente de um espelho, e sério, não tem como você não ficar se amando com um cabelo assim. Vamos deixar bem claro aqui no vídeo, esse foi o primeiro entrelace da minha vida, eu nunca tinha feito, muito menos eu fazer em mim, entendeu? Eu fazer em mim mesma. Achei que ficou ótimo, assim, pelo trabalho, fiz um disfarce aqui, por mais que, ó, a textura do meu cabelo seja muito diferente, a cor também, como dá pra perceber, eu achei que ficou ótimo. Não vou gravar por agora, vídeo ensinando a fazer entrelace, até porque eu só fiz essa vez em mim, quero pegar mais um pouco de prática, mas comente aqui se você quiser que eu faça vídeo ensinando como fazer entrelace. Vai estar passando um videozinho aqui do lado, mostrando o pacote, como ele veio, eu recebi dois pacotes, mas pra minha cabeça, como vocês sabem, eu só tenho o cabelo em cima, meu cabelo é raspado, eu acabei usando um pacote e meio, cada pacote vem dois tufinhos desse aqui, ó, sobrou um. E ele é uma textura muito macia, ele quase não brilha, ele real não parece cabelo orgânico. Ele tem coleção Beauty Hair, 100% orgânico, o modelo é diva, cor 1, preto, tem 65cm e pesa 140g. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem como ele vem, cada parte vem duas telas divididas, tá? Não é aquele tipo de cabelo orgânico que vem uma tela gigante, cada tufinho então vem duas telas, vem dois tufinhos, quatro telas. Aqui na embalagem pelo menos não achei, mas acredito eu que sejam 50cm de tela mais ou menos. Se eu não me engano, medindo aqui pelo meu braço, ó, ele vem até a minha mão, ele vem assim, cabelo de excelentíssima qualidade, gente, sério. Eu lavei ele hoje, faz três dias que eu coloquei ele. Aqui, quando você pega, ele real é um pouco mais rígido, tá normal de cabelo novo, de cabelo orgânico, que tá sendo... acabou de sair do pacote. Eu lavei ele hoje, eu só finalizei com creme ralinho e um pouquinho de óleo. Ele tá super, super, super solto, deu um volume surreal. Acho que dá pra comparar aqui, ó, dá pra comparar a diferença de como ele tá menos brilhoso ainda, ó, tá mais fosco e pelo movimento, ó. Vou puxar aqui, ele ainda é um pouco rígido. Eu puxando aqui, ó, vocês estão sentindo a maciez? É que vocês não estão sentindo, mas eu tô sentindo a maciez que tá esse cabelo. Ó a diferença. Parece que eu tô pegando em algodão, gente, de verdade. Muito idêntico a cabelo crespo. Eu, se eu não me engano, o tipo desse caixa é 4A. Não entendo muito de crespo, mas se eu não me engano é 4A. Vou ler um pouquinho aqui das especificações. Excelente resistência à chama, ele aguenta temperatura de 180 graus, se você quiser fazer chapinha. Maciez tal como o cabelo humano, com certeza, com certeza. Fácil de pentear, livre de desembaraço e de derramamento. Não sei o que é derramamento, mas para desembaraçar, gente, super facinho. Eu só fui abrindo assim, ó, com a ponta dos meus dedos, passando creme. Normal, assim que você abre um cabelo orgânico, você ir puxando pra baixo e sobrar uns fiozinhos aqui. Esses fiozinhos você pode cortar. É geralmente o que fica fora do cabelo, não grudou direito na tela. Mas não interfere em nada. Trama suave, boa elasticidade e durabilidade. Realmente muito suave, boa elasticidade, ó. Aqui o toinho e oi que ele dá. Eu sou uma pessoa que troco muito rápido de cabelo, vocês sabem disso. Nunca apareço aqui com o mesmo cabelo. Mas, se caso eu tirar antes e ainda estiver boa, com certeza eu vou fazer uma peruca com esse cabelo. Com certeza. E vou manter essa fibra até ela falar, pelo amor de Deus, para de me usar. Não inflamável, ou seja, ele não pega fogo, ele no máximo derrete, né, por ser plástico. Foram testados repetidamente, lavados cinco vezes e o penteado continua intacto. Ou seja, pra quem lava uma vez por semana, em um mês ele ainda vai estar maravilhoso. Os cabelos encaracolados podem ser alisados com miak e linha reta. Antes do procedimento, faça um teste com uma amostra de cabelo para determinar a temperatura ideal de alisamento. Se vocês se pararem no vídeo da lace que eu fiz, da lace ruiva, eu falo pra testar uma mexinha antes de você alisar. Por quê? Por mais que fale que ele pode ser alisado, às vezes você não sabe a temperatura da sua chapinha e você já mete numa mexona aqui na frente, estraga tudo. Então para, respira, faz um teste aqui embaixo, entendeu? Se você quiser usar ele liso. Cabelos orgânicos cacheados, vamos lá. Nunca na vida pente com pente, com escova, com qualquer coisa, qualquer tipo de fibra que seja cacheados. Isso é um erro que dá dor no coração. As pessoas falarem que penteiam cabelos cacheados. Gente, o máximo que tem que ser feito é isso aqui, ó. Pra desembarassar. Puxar entre si. Nunca meta o pentinho aqui nessa fibra. É sensacional, ou qualquer fibra cacheada, sério, gente, por favor, não faz isso. Estraga totalmente o cabelo. Estraga, estraga, estraga tudo. Bom, agora dando minha nota aqui sobre esse cabelo. Por mais que eu, Karen Matas, não vou poder usar ele. Sem ser de outra forma, não ser essa aqui, por causa do disfarce do meu cabelo, que ficou muito diferente da textura. Eu tô apaixonada por esse cabelo, eu amei esse cabelo. Eu me encontrei nesse cabelo totalmente. Essa fibra, sensacional. Nunca senti uma fibra tão macia na minha vida. Já testei algumas fibras orgânicas pra fazer lace. E essa aqui é um toque que é surreal de macio. O volume também. Eu peguei o pente garfo e dei uma garfada que o volume praticamente dobrou. Falando um pouco da loja agora, a Beauty Hair. É uma loja de 100% confiança. Faz envio pra todo o Brasil, com toda a segurança do mundo. Entre em contato com eles pelo Instagram ou pelo Facebook. Pra vocês terem uma comunicação de tirar dúvidas, perguntar sobre o tipo de fibra, especificações de centímetros de tela. Vou fazer mais resenhas de tipos de cabelo também. Tanto pra trança, como cabelo orgânico, como pra fazer peruca. O foco desse canal é, sempre foi e sempre será cabelo. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, deixe seu like também pra ajudar aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.